Falando com o Henrique Valdir, pelo que você viu, até quando vai ter próteto, com o Henrique Valdir? Primeiramente, votar aí a todos. O atleta Valdir, ele foi avaliado primeiramente no departamento médico. Ele teve uma lesão de LCA, realmente tem seis meses da cirurgia já. O atleta fisicamente está bem, certo? Porém, ele tem o desequilíbrio muscular normal da lesão e será tratado aqui com o departamento de fisioterapia e o departamento de físico. Imagina os cinco atletas do meio para frente, que são do Luciarence, Floreira, Daniel, Everton e Barco, que já tem uma ideia nem avançada no departamento, que hoje tem ação de 32 anos. Como vai ser o tipo de tratamento, vai ter um tratamento especial para os atletas? Como é que eles vão ser utilizados na vida de tratamento deles? Agora na pré-temporada, a gente está fazendo alguns testes e esses testes foram feitos lá no laboratório do curso de fisioterapia da UFC, certo? Dentro desses testes, tem um teste de dinamometria isocinética, que avalia força, potência, velocidade e equilíbrio muscular. A gente vai tentar fazer todos os testes possíveis para tentar prevenir lesão, não só nos atletas que estão com a idade que você está dizendo que é um pouco avançada. Mas assim, todos os atletas têm que ter essa prevenção, porque o futebol é realmente um esporte bem competitivo. E nós vamos ter agora quatro competições durante o ano, que realmente acaba tendo lesão, isso é normal, assim, qualquer clube. Você falou do finalzinho do Valdir, que o atleta realmente é normal ter esse desequilíbrio, né? Que será tratado aqui no Fortaleza. Tem um período, assim, para o jogador alcançar essa perfeição, digamos assim, né? Que o atleta, esse desequilíbrio lá, possa desaparecer. Esse desequilíbrio muscular que eu te falei, na realidade, às vezes acontece até em atleta que foi realizado o tratamento completo, entendeu? Ele já está com seis meses. Porém, a gente vai continuar esse tratamento até como forma de prevenção, certo? O atleta está pronto, ele está treinando, mas a gente vai continuar esse tratamento como forma de prevenção para evitar novas lesões. Porém, como eu estou te falando, esse desequilíbrio é normal, principalmente em atletas que fazem cirurgia de S.A. Dia 10, ele já pode entrar em campo, por exemplo? Dia 10 de janeiro, né? É. Provavelmente sim, né? Isso vai depender do departamento físico. Até porque ele está entregue ao departamento físico. Juntamente com o departamento físico, o departamento médico vai fazer o trabalho de prevenção. Só, Gilberto, a Fortaleza tem uma estrutura para trabalhar dentro da fisioterapia e essa idade avançada, chega assim uma preocupação? Assim, a idade avançada acho que hoje não é mais tanta preocupação, né? Antigamente, o atleta com 30 anos já se considerava o fim de carreira. Hoje em dia, acho que você vê o Zé Roberto com 40 anos jogando futebol de qualidade. Então, assim, a fisioterapia aqui teve uma estruturação muito boa, a gente realmente trabalha, faz esse trabalho de prevenção e com certeza os atletas não vão ter, acredito que não vão ter muitos problemas, não. Correu, por exemplo, um exemplo de atleta que jogou o ano de 2014, as quatro competições, no meu ver, ele teve um ano produtivo.